E aí, tá quente aí? Vigorizada, desmonta aqui a traseira agora. Vamos mexer. Vigorizada, comecei mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui, vamos mexer no 180. Tá um calor, o Diogo vai dar uma mão pra mim e aí, já dá um saldo. Salve, galera. E aí, ó, veio aqui ajudar a mexer na menstruada. Esse aí, gurizada, segue o vídeo, valeu. Tiramos as rodas aqui, gurizada. Olha aqui, gurizada. Ai, meu Deus do céu, e aqui? Tinha caído, gurizada. A porca vai correndo aí nas estradas da vida aí com as porcas frouxas. Estamos mexendo aqui no cantinho aqui, ó. Pra não atrapalhar os caras tampando ali. Eu e o Diogo arrancamos aqui, soltamos o bracinho do alinhamento, tiramos da traction aqui. Ou da traction, não. O de cima, né? Superior. Aqui, ó. Tá tudo sujo. Que a minha suspensão antiga tinha estourado, né? Eu já troquei. Aí ela vazou tudo aqui, ó. Mas esse daqui é o de cima. Que faz o alinhamento de cima, tá vendo aqui, gurizada? Ó, tá vendo? Ele encurta e estica. No caso, pra deitar a roda, você encurta. Tiramos os dois aqui. Vou lavar eles bonitinho aqui. Depois eu mostro pra vocês o resultado. Vou até dar uma... Dá uma pintada no bracinho, Zé? Quer que eu pinto aí? Não, dá até de boa. Tá mudando uma pintada aqui, gurizada. Ó, pra ficar menos pior. Vou colocar o motor aqui, né? Parou um pouquinho pra dar uma mão aqui, gurizada. Hoje vai botar o 2J aqui já. Vem comigo, vem comigo. Tá baixando. Aí. Aí, ó. Ó, monstrão tomando forma. Céu, ó. Coletor de admissão trocado é lindo, né? Pesada. Já montamos o bracinho pintado lá por nós ali. Aí. Já tiramos a cambagem. Não alinhamos ainda. Só deixamos tudo frouxo. Depois eu vou botar o carro num lugar reto pra alinhar. Mas vou deixar pra depois. O Diogo tá aqui. Montando a roditas. Ai, agora vamos lá. Pra maldadezinha, né? Eita. O Diogo tá dando a mão aqui. O Diogo tá soldando os fios que rebentou aqui do meu DF aqui. Pensa num guri que tem paciência, velho. Nem respira, velho. Ai, tamo aqui. Foi. O Diogo do Vi aqui. Ai, tamo. Tô mexendo no freio de mão aí. Ó, quem patrocinou as peças, o kit de lona aqui, essas pecinhas molinhas aqui que quebrou aquele de Mikawa foi o Gustavo da, acho que é o Tsunomiya de Dosha. Arigato. Olha o dedão quebrado. Arigato, né, mano? Patrocinou o VAR. A parceria aí. A gente arruma o Itigo pra gente sentar e a bota amanhã aqui. Olha aqui, gurizada. Devemos uma paradinha aqui, ó. Pra comprar um Red Bull aqui, porque tá foda. Tá tudo morto. Ouvir também tá quebrado. Olha a cara de acabado. Aí compramos umas marmitinhas aqui. Tamo indo aqui. Olha lá, gurizada. Vou mostrar pra vocês a minha cara. Olha aqui, gurizada. Minha cara toda suja de graça. Tá osso, tá osso. Tá um calor, um calor. E na embaixo do carro, nós tamo tudo cansado, suado. Olha aqui, ó. Aí o Vitor fedendo, mano. Nossa. Nossa, tirando o p***. Tá morto. Mas, gurizada, já vamos voltar pra piscina aí. Cês vão assistir os cortes, porque tá osso de gravar hoje, sozinho, mexendo no carro. Vai ser só nos picotes. Desculpa aí, né, gurizada. Mas vou tentar dar o meu melhor. Valeu. Como que é o barulho? Do gato ali, tá ligado? Com o pessoal do freudemont, o que acontece? Com o pessoal do freudemont segunda parado. A roda fica rodando? Por isso tá grudando demais. Ô, Fuxi, tem que ter colocado uma graxinha entre os discos ali. Ele devia ter colocado a mão suja lá dentro, no frio ouro, né, velho? Pelo menos dá um delay. Aí, cê viu? Cê vai fazer o serviço bem com a mão limpinha, tudo bonitinho? O cara reclama, porque o bagulho tá grudando demais. Gurizada, voltando aqui. Montamos ali as linhas de freio. Fizemos muita gambiarra, porque o espelho bagaçou tudo. Agora vamos ter que fazer uma gambiarra no cabo de aço aqui, porque esse aqui que a gente tem é menor. O que que cê acha? O Vinícius tá pensando em alongar, pôr lá e puxar na mão, assim, ó. Assim, ó. O que que cê acha? Quando for puxar o freudemont, vai botar a mão lá embaixo, assim. É, é. É porque ele falou que é bom no controle. É inteligente, hein? É bom, né? Ó, tem uma piscina, tá calor, né? Tem uma piscininha aqui, ó. Eu aguento a anelda, aqui é pouco, por isso que eu enchi ela. É o bumbum do Rodola aí, cruzado. Vem no meio daqui, peraí. Mela. Vai fazer a pressão, Mela. Vai fazer a pressão. Ai, gurizada, anoiteceu. Tamo aqui ainda. Já troquei a água do radiador. 180 agora, só falta alinhar. O S15 do Vinícius vai ter que trocar a homocinética. Ó, o do Vinícius aqui. Já montou o pneu. Vamos só trocar a homocinética aqui do lado do passageiro. Bora. E aí, gurizada. Não terminei de gravar pra vocês lá na oficina, que ficou tarde. Uma correria, uma correria. Terminamos de alinhar os 180, terminamos o carro do Vinícius. Eu vou mostrar pra vocês, eu cheguei aqui em casa, já é meia-noite e pouco. A gente vai pro evento, seis e meia, né? A gente combinou na oficina. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer agora. Agora, se liga. Tá, gurizada, é o seguinte. Qual que é a missão? Nós chegamos em casa agora? Pra quem não sabe, eu nunca falei isso no vídeo. A dona Juliana monta uma gráfica aqui em casa. Então a gente mexe com adesivo aqui. Pessoal do Japão aí que acompanha a gente, quiser adesivo, dá um grito. Mourai Arts no Instagram. O véio, em cima da hora, ó, já é meia-noite e pouco. A gente tem que acordar cinco e meia da manhã pra ir pro evento. O véio pediu pra mim fazer uns adesivos pra colar no carro, na numeração dos carros que vai andar e expor. Aí, o véio falou assim, usa retalho. Eu falei, véio. Não existe retalho. Não, aí joga tudo fora retalho. Não tem retalho. Aí não aproveita. Ei, pra fazer adesivo de retalho só se fosse recortado a mão, né? Porque pra pôr na máquina não compensa, não dá. Não, dá muito serviço. Daí, tipo, eu falei pro véio. Véio, não tem retalho. Como que você não tem retalho? Aí joga tudo fora. Sobrou um pedacinho de pequenininho, assim, ó. Igual esse aqui, ó. Esse aqui que a Juliana tava fazendo os adesivos hoje. Esse aqui é lixo. Vai pro lixo. Não tem o que fazer. A nossa impressora, o tamanho dela, não compensa cortar pequeno. Tipo, pedaço pequeno. Ela dá mais trabalho, ó. Então, os adesivos aqui da numeração dos carros vai ser amarelo. Eu vou fazer bem simples. Vou fazer bem simples por causa do horário. Se o véio tivesse falado antecipadamente, a dona Juliana tinha feito o adesivo chiqueteira. Não é como ele falou em cima da hora. Não, o véio é foda. No último segundo do segundo tempo. Liga a bagunça não, que hoje a Juliana tava nos trampos aqui, tava na corredeira lascada. Vou fazer aqui. Dá-lhe. Já, já vocês vão ver o resultado. Valeu. Fiz os números aqui, gurizada. Já fiz os números aqui. Vamos dá-lhe aqui. Botar a velocidade do trem pra render aqui. Ih, caramba. Já, já volto pra vocês. Vem aí, ó. Já botamos pra cortar aqui, gurizada. Ai, ai. Só vamos fazer essa numeração aí. Isso aqui é a numeração dos carros que vai expor e vai correr lá. O véio pediu em cima da hora, se você tem vergonha, vamos fazer. Vem mostrando aqui, ó. Saiu o novo adesivo da Drift Hunter, gurizada, ó. Quem quiser, manda mensagem no Instagram lá e eu envio. Beleza. Aqui do Japão, do Brasil. Em breve, a gente vai mandar os adesivinhos também e a gente distribui também. Valeu. Gurizada. Fizemos do jeito mais simples. Não é o jeito mais bonito de fazer. A máquina já picotou pra nós, ó. Tá vendo, adesivo? Vai colar nos carros lá. A gente arrancou aqui. E aqui, ó. Como ficou assim, ó. E aqui eu botei até a máquina. Eu botei no mais rápido aqui. Abaixo perde um pouco a qualidade. Por isso que ele dá umas rasuradas aqui nos cantos. Mas é... Senão não dá tempo. Essa parte aí, viu. Fizemos de bom coração aqui pra ajudar o velho e o Ozai. Isso aí, vamos desligar aqui. É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham curtido aí. Hoje o vídeo foi lotado de corte. Devido... Eu tava mexendo no carro, mano. Muito calor e... Mexendo e gravando pra vocês. Mas... Deu um resumo. Deu pra entender o que a gente fez no carro hoje. E agora chegamos em casa. Agora já são quase uma da manhã. Tamo indo dormir daqui. Quatro horas estamos acordado. Pra ir pro evento da... Da Nambei. E é isso aí. Curta, compartilha. Deixa aqui nos comentários. Que você acha que eu falei? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri